Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 4, Combater o Bom Combate Autores, Esdras May e Pedro Dong Título da semana 3, A Importância de Se Manter Saudável Segunda-feira Ler com oração, Salmos 110.3, versão King James atualizada Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação Nos Montes Santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora Tu terás teus exércitos de jovens santos Estamos no meio de um combate Nesta semana veremos que em tempos de combate É essencial estar vigilantes quanto ao momento em que vivemos Isso está relacionado a preservar o ensinamento ortodoxo Que os apóstolos nos deixaram Bem como a maneira de nos manter saudáveis Uma vez alimentados com os ensinamentos saudáveis Seremos não apenas os que falam sobre a verdade Mas também a manifestam em um viver de justiça Aprenderemos ainda que o viver cristão não se baseia em ordenanças Mas no operar da vida divina em nós Além disso, veremos que não podemos permitir Que o orgulho e a ambição de ter nossa própria obra Nos tornem cegos Pois na igreja a obra é do Espírito Por fim veremos nossa missão como o exército de Deus E como a noiva de Cristo Em mensagens anteriores vimos que estamos no meio de um combate Em uma corrida Durante um combate Sua vida está em jogo E se não der tudo de si Você morre Em um combate não pode haver dúvidas Passividade ou sonolência Pois se não lutarmos Morreremos Fomos convocados para o exército de nosso Senhor Para uma corrida de atletas de alta performance Para estes também não existe folga Não existe nenhum espaço para indolência Para preguiça Cada fração de segundo é importante para a vitória Estamos no meio de uma corrida No meio de um combate Em que Satanás tenta sufocar a igreja Com suas mentiras Injustiças e impiedades Mas não seremos vencidos por ele De fato estamos em um momento muito especial Similar ao da Aurora Que é único e singular Durante a noite existe apenas um momento chamado de Aurora Se o deixarmos escapar Ele não voltará mais A Aurora preanuncia o nascimento do Sol Na realidade espiritual A Aurora é o momento que preanuncia a vinda do Senhor É o momento em que Deus se apressa em fazer algo Para que sua economia, seu plano Seja totalmente executado Na Aurora Deus conta com a igreja Para que ela Por meio do trabalhar do Espírito Santo Coopere para finalizar sua obra A palavra Aurora É uma definição popular Dos primeiros raios do Sol Que nascem no horizonte Mas existem outras definições científicas A primeira definição É a da Aurora astronômica Para os especialistas astrônomos A Aurora acontece Quando o centro geométrico do disco solar Está a 18 graus do horizonte observado Quando o centro do disco solar Está a 12 graus do horizonte Ocorre a Aurora náutica E quando o centro geométrico do disco solar Está a 6 graus Acontece a Aurora cível Nesse momento as pessoas começam a notar Os primeiros raios de Sol Hoje ao observar a volta do Senhor Precisamos ser como os astrônomos Durante a Aurora astronômica Os astrônomos observam que a luz De algumas estrelas começam a se desvanecer É nesse momento que eles percebem A chegada da Aurora Hoje cada um de nós Precisa ser especialista Em observar a volta do Senhor Contudo se não ficarmos apercebidos Quanto a Aurora astronômica De sua volta Teremos a segunda Aurora A Aurora náutica Para os navegantes Essa Aurora é importante Porque a partir dela Eles conseguem distinguir O céu no horizonte Uma vez que durante a noite Não conseguem ver nada Pois tem apenas a escuridão Diante de si Espiritualmente falando Se você não percebeu A Aurora astronômica Você ainda pode perceber a náutica Ambas estão relacionadas A vinda secreta de Cristo A Aurora civil Que ocorre após a Aurora náutica Indica que está próxima A vinda pública do Senhor Que ocorrerá no amanhecer Isto é Quando o sol Já está na linha do horizonte Ocasião em que todos Poderão vê-la Portanto Esperar por essa Aurora Significa perder A volta secreta do Senhor Nosso Senhor Cumpriu seu papel aqui na terra Obedeceu a Deus até a morte E foi por ele ressuscitado Dentre os mortos E exaltado à sua direita Louvado seja o Senhor A partir desse momento Em sua ascensão É como se Deus Pai lhe dissesse Aguarde Eu ainda vou fazer algo Para finalizar meu plano Deus dará a Cristo Cetro de poder Para ele dominar Sobre todos os seus inimigos E esse cetro sairá de Sião Que representa a igreja lutadora A igreja que combate A igreja que corre seriamente A corrida A igreja que guarda a fé Além disso Na Aurora acontecerá Algo extraordinário Aqueles que na igreja Estiverem acompanhando A palavra profética Perseguindo a Cristo E acompanhando de perto Tudo o que tem sido falado Se apresentarão voluntária E generosamente É isso que está acontecendo Nas igrejas O Senhor por meio Da palavra profética Tem despertado muitos E esse povo Se apresentará generoso No dia da convocação Existe uma guerra Sendo preparada para Cristo Para isso Uma força militar Está sendo formada Graças a Deus Muitos têm se apresentado Voluntariamente A esse grande general Que virá Quando a Aurora chega Chegam também as gotas do orvalho Isso significa Que nesse momento especial Deus está formando Um grupo de jovens Que se tem alistado Apesar de tudo Que o mundo lhes oferece O mundo produz apatia Entre os jovens Mas os jovens da Aurora Continuam a se apresentar Pois são diferentes Muitos jovens Têm se alistado E participado Do avanço jovem E da coportagem dinâmica Isso está revolucionando A vida de muitas pessoas Que por meio da coportagem Recebem oração E conhecem o Evangelho do Reino Pelos livros publicados Pela editora Árvore da Vida As igrejas Com as redes de cuidado Têm gerado muitos crentes Que são alimentados Com a palavra profética E com a oração Sendo assim apacentados Querido leitor Vamos acordar Não sejamos aqueles Que só acordam Quando o sol já está Nas alturas Será tarde demais Pergunta de hoje O que significa dizer Que estamos vivendo O momento da Aurora E qual a diferença Entre os tipos de Aurora Jesus é o nosso Senhor